E esse cara resolveu meter um treinão de costas no meio da multidão utilizando um semáforo O seguidor mais fraco do Tadala Feras aí, ó Fazendo merda Ficou preso no rolê e não deu tempo de ir pra academia? Sem problemas, procura o semáforo mais próximo e mete uma barra paralela Tá aí o motivo do porquê que homens vivem menos Você nunca vai ver mulher fazendo uma cagada dessa